O atacante do Palmeiras acerta salários para jogar em gigante carioca da Série A. O mercado da bola continua bastante movimentado no futebol brasileiro e as grandes equipes continuam em busca de reforços para a próxima temporada. O atacante Rafael Marques do Cruzeiro não vive uma grande fase no clube mineiro e seu futuro é incerto em relação à próxima temporada. Segundo informações do portal Fox Futebol, o Botafogo estaria interessado na contratação do atacante que tem seus direitos econômicos pertencentes ao Palmeiras. O glorioso carioca vem mantendo conversar com o diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, e acredita em um possível acerto para o retorno de Rafael Marques ao Botafogo. O jogador já brilhou com a camisa do clube carioca. Palmeiras atravessa gigante carioca e encaminha acerto com o novo camisa 1. O mercado da bola continua bastante movimentado no futebol brasileiro e as equipes trabalham em busca de reforços. O goleiro Gatito Fernandes, do Botafogo, é sem dúvidas um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na atualidade e vem sendo assediado por outros grandes clubes para a próxima temporada. Segundo informações do portal Fox Futebol, Gatito Fernandes é o grande alvo da diretoria do Palmeiras que está de olho em um novo goleiro para a temporada 2018. A Crefisa patrocinadora oficial do Palmeiras estaria disposta a colaborar com a contratação do jogador e um salário de R$ 400 mil mensais já teria inclusive sido encaminhado ao empresário do jogador. O Botafogo já declarou que não tem intenção de negociar o jogador, porém os valores oferecidos pelo Verdão são muito acima do que Gatito recebe no Botafogo. Gatito Fernandes Gatito Fernandes